Chegou a hora de ouvir a criançada! O que te deixa triste? Uma coisa que me deixa muito triste mesmo, tipo, é ver pessoas se machucando outras sem motivo. Pra mim, isso não deixa triste. O que eu tô cansado de fazer? Tipo assim, ver computador demais, só tem isso pra ver lá em casa, televisão, já vi todos os episódios de desenho. Todos os youtubers que eu vejo já são antigos, entendeu? Cansado de ver eles. Ficar sem um caderno pra desenhar. Ficar sem ver minha mãe. Ela é muito importante pra mim. Viver sem meus amigos. Ver as pessoas na rua. Quem mora na rua, as pessoas que moram na rua. Acordar cedo. Eu ficar de partida. Quando um animal morre. Ver as pessoas na rua sofrendo, que não tem comida, que não tem nada, sabe? Isso me deixa muito triste. Com que isso lá escarrega. Tem nada pra fazer. Eu tô muito cansado. Me deixa triste. É ver a minha mãe muito triste, querendo que eu dê um abraço nela. E eu dou um abraço nela e ela fica feliz. E o que te faz feliz? Feliz é dançar, né? Tançar é uma aposta que deixa eu feliz. Quando não tem nada pra fazer, eu danço. Escuto música. Isso aí me deixa feliz, ué. Tem muitos cadernos pra mim desenhar. Jogar e ver minha mãe todo dia em casa. Brincar com meus amigos. Uma piscina pra ficar feliz. Brincar. Minha mãe comprou alguns brinquedos pra mim. Quando eu brinco muito. Quando minha mamãe não me dá presente. Brincar de carrinho da Hot Wheels. Quando eu tô em casa junto com a minha mãe. Sabe quando ela faz uma comida gostosa que nós sentamos na mesa e começamos a comer só conversando. Ficar perto dos meus irmãos. Brincar com eles. Brincar de boleco. Brincar no parqueiro. Ver a minha mãe lavando a louça e eu ajudando ela.